Salve malandro, esse aqui tem Quero sair pra viajar, eu acho criança e a patroa Tava te olhando se arrumar, meu Deus do céu que uma mulher boa É o posto, você sabe que eu sou malucão Mas sempre tive o meu pé no chão Não quero machucar alguém, que me faz tão bem como você Mas será que tu vai me apurar, quando meu framengo não ganhar Quando cê me quiser ou não tiver perto, cê vai sustentar a bronca ou vai pular Do barco, me fale enquanto eu tiro sua roupa São duas da manhã, cê já tá louca, é que ela gosta dessa adrenalina Só coro com coça, ritmo de saliência, quero ver se tu aguentar Tô olhando no meu olho enquanto cê tá, hoje a noite é nossa Parece um filme, nós dois vivendo essa noite de crime Eu vou te enfeitar com meus ouro e com meu vulgo na sua camisa de ti Parece um crime, tudo o que envolve minha vida dá um fio Me viaja do lado com a foca do outro e no fim de tudo nosso amor sobrevive Não quero te falar do que importa pra mim, tentar te fazer entender meu mundo um pouco E a beleza que só eu consigo ver, os dias sem te ver são uns iguais aos outros Eu não tava procurando nada assim, mas quando a gente vê já foi de corpo todo Foi tomando alma e corpo pouco a pouco, quando eu vi já tava amando você Tão fácil e fiquei mal acostumado Com você aqui, sério, me senti um jeito novo do teu lado Amo quando aparece aqui em casa Consegue um tempo pra me ver, mesmo sendo ocupada Vou deixar a porta aberta Hoje eu tô na minha cama esperando você Vamos passar o tempo junto, eu vou torcer O fim de semana chega logo Sinto tanta falta daquele carinho nosso Vejo nossas fotos e já morro de saudade Mesmo se for tarde, você sabe que eu adoro Quando você aparece aqui em casa Consegue um tempo pra me ver, mesmo sendo ocupada Mas se você quiser, eu deixo a porta encostada Se arrume, me fale, amanhã desmarca tudo Porque hoje eu tô na minha cama esperando você Sem me preocupar com picunha na internet A vida é melhor quando é vivida e não é exposta Eu não quero buchiche, eu só quero dinheiro em um Amor tranquilo pra ficar da hora Então só vem comigo se aceita minha proposta Eu tô com o Dubon Guarda aqui, qualquer B.O. nós torres Se você tá comigo, também fico com você e seu pai Não aprova o gênio, minha mãe não queria Nora, essas horas Ligando e perguntando em quem que eu tô agora Eu tô na madrugada, ela falou que me adora Tem essa filosofia na favela com meus cria Mas só sei fazer coisa enquanto você rebola e me olha Se é isso que você quer, então toma Depois da sessão vem a tona Nós dois no pinhão de Navona Vou até caminhando na sola Viver no melhor do agora Contando em fábrica, nós nota Enquanto já guarda fofoca É que eu tô sem me preocupar com picunha na internet A vida é melhor quando é vivida e não é exposta Eu não quero buchiche, eu só quero dinheiro em um Amor tranquilo pra ficar da hora É que eu tô sem me preocupar com picunha na internet A vida é melhor quando é vivida e não é exposta Eu não quero buchiche, eu só quero dinheiro em um Amor tranquilo pra ficar da hora Mas se você quer, então por que você não pede? Tá me procurando todas as vezes na internet Tá transparecendo que tu quer ir mais pra frente Desse jeito cê vai entrar na minha mente Mas a gente não tem compromisso É só jogo de sedução Na madrugada eu te ligo Tô te esperando aqui no meu portão Eu tô levando umas garrafas da firma E na minha bolsa eu tenho 70 balão Tudo propício pra fuder contigo Pode gravar, guardar de recordação Cenas de um crime perfeito Memórias sexuais Nós de fudendo, olhando no olho Dizendo que somos iguais Cenas de um crime perfeito Memórias sexuais Nós de fudendo, olhando no olho Dizendo que somos iguais Mas a gente não tem compromisso É só jogo de sedução Mas tá mexendo comigo E com a imaginação Não sei quando que começou isso De repente comecei a sentir Logo eu que nunca caio nisso Tô achando que eu me envolvi Eu duvido que você não vai me olhar nos olhos E dizer a verdade Duvido que você ainda vai mentir E dizer que não sente saudades Saudades dos meus áudios Saudades das bênçãos Já nem tenho mais seu número nem seu contato Mas a nossa ligação sempre foi a vibe Faio a conexão um do outro Conexão de alma vai além do corpo Faio as outras que eu conheci Tão que nem um pouco E eu já rodei pra esse Brasil todo Vou te ver pra comigo Só pra você ver Enquanto que eu sou viciado em viver Viciado em você Viciado em você A bunda toda é pra quê? Se ela mexe, mexe Quero ver ela mexer Gostosa Ela não anda lá de estilo Essa mulher é muito afrontosa As invejadas tão mandando ataque Mas seu sorriso é a melhor resposta Você soube e responde Quando eu fiz aquela proposta Nossas fotos do álbum Vai no Instagram e posta Um dia Vou te levar pra sábado Bahia Vou te apresentar pra minha família Vou te levar na favela do Gaia Na favela do Gaia Na favela da Zorilha Acha que eu não te conheço Mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda Então não faz isso comigo Deve me tirar dos teus melhores amigas Você desperta por lá da minha risa Você me mira e depois você atina E nem pergunta se isso vai me machucar Coração não é brinquedo pra você brincar Amor, qual feitiço você me jogou? A melhor juteira não te faz o melhor jogador Vem cheio de mar Mas aspira eu sorri quando me vê passar Acha que eu não te conheço Mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda Então não faz isso comigo Deve me tirar dos teus melhores amigas Viram? É Poesia Salve Malak Passarada e nem pó Trembalinha da VU piranha Ele é diferente desses caras bananada Faz tudo que eu peço, eu tô muito mimada Ele é um real negro, eu sou uma vadia malvada Ele ama o meu cheiro e isso não me deixa molhada Esse é meu novinho, esse é o meu G Ele tem a mentalidade, ele sabe manter Foda-se as piróis como eu nunca vão ser Top 2 e eu não sou a 2, como eu vou ser? Eu vou ser a Bonnie do seu Clyde A mental nossa conexão é selvagem Agora me pego pensando em fazer viagem Não imaginava que nós tinha a mesma vibe Ele é cria e eu sou cria também Combinação melhor que essa ou não tem Mas se não tem de ser completo, ele é meu trem Mas se não tem de ser completo, ele é meu trem Foda-se para pra pensar Que nada acontece por acaso E deixa tudo como tá Não é nada pra se preocupar E que se foda a opinião dos outros Será que é loucura te querer de mal? Será que é loucura te querer por vários dias na semana? Brita, gosto muito desse jeito que só você for Não te garanto que esse caso é pra sempre Mas até o momento eu não quero mais ninguém Ninguém me dá porra nenhuma Que se foda quem falar de nós Te dou tapa nessa bunda Puxando sua alicia Ah, se eles pudessem ver Ah, se eles pudessem assistir O jeito que a minha vadia vem por cima da Deixa eu possuar drag no seu cabelo Cuidar de você Te chamar de meu negro Dá o melhor sexo do mundo inteiro Eu sou as tatuagens, vou encher de beijos Ele é meu tipo muito lindo Fecha 10 a 10 comigo Ele é o meu novinho Não quero exagerar Mas é que ele faz direitinho Aham Eu sempre quero tá com ele É meu neguinho Toda madrugada tem Cachoada O quarto pega a foda Ah, que safada Minha preta calina Mexeu o cabelete Agora quando eu tô longe eu sinto saudade Do seu corpo nu da nossa sacanagem Chefe me diz Amor você promete Que não vai me abandonar Sou o menor vida louca Bem difícil de lidar Mas amor eu te prometo Por você eu vou mudar Nós nascemos um pro outro Nada vai nos separar É que eu vim lá da VK Onde a bala não para de cantar Você veio do lado de lá Como que o destino fez nós se encontrar É, se é pra falar de amor Fale com o chefinho Porque ele sempre tá na moda Do cabelo enroladinho Me dá sua intimidade Me mostra quem afinal cê é Pra que tanta dificuldade Pra você virar minha de fé Eu te dou meu mundo Te provo que eu sou tudo E não te abandono não Sou seu porto seguro Amor você promete Que não vai me abandonar Sou o menor vida louca Bem difícil de lidar Mas amor eu te prometo Por você eu vou mudar Nós nascemos um pro outro Nada vai nos separar Não o tempo Nunca vai me abandonar É, se é pra lá Não me solte É, se é pra lá Da lado de lá É, se eu não lenta Não me solte É, se eu te amo Você é, se eu te amo É, se eu te amo